Para celebrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, o Superior Tribunal de Justiça promove o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão. A Luísa, a Maria e a Marina estão sempre bem acompanhadas pela Chiba, pelo Duque e pelo Espírito. A Chiba representa um pouco mais de autonomia, segurança para realizar minhas atividades diárias. Acho que tem um papel de socialização, de conscientização sobre a questão da deficiência. São os amores das nossas vidas, né? Então, não restringe somente a ajuda técnica, né? É uma companhia sensacional. Trabalhar por mais parcerias como essa é um dos objetivos do Encontro no Salão de Recepções do STJ. A iniciativa é da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Superior Tribunal de Justiça. Especialistas e representantes do Judiciário estão aqui para orientar e sensibilizar gestores de órgãos públicos para que estabeleçam metas na aplicação da legislação relativa às pessoas com deficiência. Cerca de 45 milhões de pessoas neste país apresentam algum tipo de deficiência. Mil advogados cegos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E, diante dessa realidade, nós devemos nos perguntar qual é o percentual desse contingente de pessoas que ainda se encontra à margem da sociedade, sem o acesso ideal à justiça, à educação, ao emprego, ao consumo, à cultura e aos serviços públicos. É de se reconhecer que não temos mais, por assim dizer, carência normativa. O passo agora consiste em implementar, em tornar concretas todas as promessas normatizadas. A rodada de palestras teve início com a doutora Flávia Piovesan, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Os debates seguem até amanhã à tarde.